Olá, mocinhas e mocinhos, tudo bom com vocês? Bom, hoje é o meu primeiro vídeo no canal, eu quero já agradecer a todos, a minha mãe, a minha tia, a todos, brincadeira. Mas hoje é o meu primeiro vídeo no canal e eu vou trazer esse meu canal novo pra coisas muito de jovens, sabe, jogos, desafios, coisas que vocês escolhem. Então, se vocês quiserem, aí embaixo vai estar o link das minhas redes sociais, o meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter, tudo pra vocês mandarem mensagem e falarem comigo, tá bom? O meu Facebook tá na minha conta mesmo, se vocês quiserem adicionar, mandar mensagem, eu vou estar por lá 24 horas por dia, que é assim, no Twitter também e no Instagram também. E qualquer coisa, dúvida, pode falar comigo que eu posso ajudar e quem se inscrever no meu canal já, eu já agradeço e tipo, vai me ajudar bastante, muito mesmo. E é isso aí, espero que vocês gostem dos meus vídeos, espero que eu tenha uma amizade com vocês e é isso aí, tá bom? Um abraço e falou! Tchau, tchau! 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 Tchau!